E aí pessoal, beleza? Vassily falando e continuando aqui com o gameplay de Resident Evil Revelations Episódio 3, Os Fantasmas de Veltro Eu cortei o preview ali porque vocês já sabem, já falei no último gameplay E aí quem viu vai recontar o que já foi contado nos vídeos anteriores, então isso toma tempo e fica chato ficar vendo o que já aconteceu Então quem não, quem quer saber veja os vídeos anteriores aí Não, eu ainda posso lutar Esse é o espírito Está terminado Essa cidade está terminada Agora a gente vai jogar com o Parker Seu esforço é recomendável Essa é uma chamada de dali que foi muito tarde Bom, ele não tem Gênesis Isso é uma coisa boa A minha opinião Munição, munição de pistola O Parker, venha A faculdade já foi fechada, estamos fechando o choque Precisa de ir à casa Descubra-se e acesse o helipadinho na rua Isso é importante Eu vou cobrir a caminhada com a Jessica Cadete, tenha certeza de que eles chegarem ao helipadinho Ok, tudo bem Parker, eles começaram a procedura de evacuação aqui Você acha que isso é isso? Você acha que os filhos de filhos primeiro? Matem os inimigos no saguão Matem os inimigos no saguão Se eles vêm Ative o fogo Eu não acho que os dois de nós vão ser fechados Nós queremos sair daqui Nós temos que sair daqui Depois disso, vamos para o choque Oh, Delga Oh, Delga Ah, beleza Eu não consegui ir para ela Que beleza Que beleza Que beleza Muita O sapo Tava com umas balas ali Eu vou sair daqui, isso sim. Você vai estar bem? Isso me ajuda. Agora é nosso turno chegar em aquele churro. Esse elevador ainda deve ser operado. Aqui. O que é isso? O que é isso? Ah! Nossa! Tô tentando te levando nisso Isso é tudo bem. Mas você vai me achar no meu domingo a próxima vez. E eu estou pedindo lobo. Hummm... Sabe o que? Já errou? E esse foi o último elevador de trabalho. Como você se sente sobre as paredes? Na verdade... Eu não sei como eu me sinto sobre as paredes. Eu vou para cima na esperança de... Eu vou para cima na esperança de... ... dar para dar uma porrada ou alguma coisa, mas... ... só me foda. Beleza. O rapaz. Vai haver vantagem. Será que eu tenho munição? Tenho 6. Tá bom. O que é isso? Dorme. Vamos ver se ele deixou a munição. Não. Deixa eu usar um pouco a pistola. Pistola aqui. Granada. Tem duas granadas. Tem duas granadas. Tem duas granadas. Então, o que você acha do cara do O'Brien? O PSAA, diretor? Não é meu tipo. Não é o que eu quero dizer. Eu quero ser na direita. Ele precisa estar junto com o General Morgan. Sim, eu concordo. Eu acho que... Estar no FBC... ... destrói nosso compasso mortal. Você soa apenas como ele. Mas ainda... ... eu não gostaria de estar no lado direito. Eu não gosto de ir... ... mas ainda não sei como ele desbreda. Não, não tem duro. Esquerda. Não, não tem desbredo. Ainda é. O elevador está no sexto andar. 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 Você está brincando? Um fim morto? Oh, meu Deus! Jessica, corre! O elevador está no sexto andar. O elevador está no sexto andar. O elevador está no sexto andar. Você está brincando? O elevador está no sexto andar. Eu estou a virar e eu consigo passar. Eu perguntei isso! Você vai atender! Chegou nada. Ai, Jesus. Ah. Ixi, acabou minha munição. Pistola. Tem duas granadas ainda. Ai. Tinha que ser uma pereca mesmo. Nossa, velho. Chega, elevador. Chega que o negócio tá ficando feio aqui. Chega. 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 Ah, estou de brincadeira. Ah, fodeu. Não tem mais... Nossa, fodeu. 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 Ah, estou de brincadeira. Jéssica, o que você está esperando? Jéssica, eu pensava que ia continuar. Sim, tudo bem. Mas isso foi louco. Eu não acredito que Morgan decidiu tirar a cidade com a satélite solar. Raccoon da cidade de novo. Sim. Ficou a face da terra. Mas amanhã, Terra Grigia será apenas um nome na história. Vamos lá. Nós fizemos tudo que pudemos, certo? Eu espero. Bem, não esqueça de aquele Lobster, não é você? Quando eu nunca volto para o meu trabalho. Pegue o ladrão, nós temos que ir. Vamos lá. Ok, senhores primeiro. Então vem, tia. Vamos lá. Tchau, tia. Tia. Tia, tia. Tia, tia. Tem até um riso do que às vezes a gente mora. Veja. O que é isso? Pô, muito boa essa cutscene, gostei muito. Beleza pessoal, acho que a gente acabou mais esse episódio, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aí, favorita o vídeo para me ajudar na divulgação do canal e do vídeo. E é isso aí pessoal, até mais, falou, valeu!